Bom, hoje eu tenho 11 anos e nesse 11 anos eu me sinto muito abençoada por ser rodeada de pessoas que me amam e que são muito importantes pra mim. Essas pessoas são os meus pais, minha irmã, meus avós, meus tios, meus primos e muitos amiguinhos. E dessas pessoas, os meus pais são a minha vida, eles fazem de tudo pra que eu e a minha irmã sejam uma pessoa melhor a cada dia, uma pessoa do bem, sempre nos ajudando, nos apoiando, nos incentivando, nos deixando em proteção, nos dando segurança, dando força e principalmente nos amando a todo momento. E eu agradeço sempre a Deus por eu me sentir tão abençoada assim. E pra agradecer E para agradecer E para agradecer E para agradecer eusuru o jima o o e o o o dai ma moru hito no o o do ki yasa shiki ai no koro hage shiki ame kaze kita no umi ni yama nasu ala nami takeri kuru その yomoto nai ma moru hito no to o do ki ma koto yo umi o te rasu arigatou kazaimashita arigatou kazaimashita arigatou kuzukusei arigatou kuzuki arigatou kuzuki arigatou kuzuki o moi yomo seba kazoe kirenai Mãe 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 Mãe